Dia 6 de junho, perto das 6 da tarde, cerca de 200 jovens se reúnem para protestar contra a alta da tarifa de ônibus. Nas redações não se deu muita bola. Manifestações como aquelas eram corriqueiras. Deveria ser uma notinha. Mas eles foram até a Avenida Paulista. A tropa de choque interveio. O trânsito parou na hora do rush. Gás lacrimogênio, fogueiras e vidraças quebradas. Era o primeiro dia dos protestos que entrariam para a história das manifestações no Brasil. A ação truculenta da polícia militar na quarta manifestação levou a população para as ruas. Os PMs, despreparados para lidar com as novas táticas dos protestos, não se intimidaram e bateram nos manifestantes diante das câmeras e dos celulares. No dia 26 de junho, na quinta manifestação em São Paulo, pelo menos 353 cidades se manifestaram em solidariedade por causas diferentes no Brasil. No dia 19 de junho, o prefeito Fernando Haddad e o governador Geraldo Alckmin baixaram as tarifas de ônibus e metrô. Não foi o movimento passe livre, nem nenhuma outra organização que valorou o aumento. Foi o povo. Só que o gás da população não havia acabado. Na Copa das Confederações, novos e mais violentos protestos. A tática Black Block, que consiste em atacar patrimônios públicos e privados para protestar, ganhou adeptos. É para causar danos materiais. Quebra-quebras em protestos contra causas diversas se estenderam por todo o ano. Na administração municipal, o prefeito Fernando Haddad tentou responder aos manifestantes, criando mais de 300 quilômetros de faixas de ônibus. Como as linhas ainda não foram redesenhadas, a qualidade do transporte, porém, não melhorou. Mas a briga com os motoristas de carro foi comprada. Algumas brigas fizeram o prefeito Fernando Haddad terminar o primeiro ano de mandato com popularidade em baixo. A decisão de aumentar o IPTU em até 35% foi talvez a maior delas. Além de provocar intenso debate na cidade, a alta se transformou em uma batalha jurídica. A Câmara tem que votar o orçamento de 2014 cumprindo a lei. Se uma lei não está em vigência, a Câmara não pode considerar essa lei na votação do orçamento. Não teria o aumento se a justiça mantiver a posição e a cidade teria menos 825 milhões para investimento. A população pagará apenas a correção da inflação em 2014. Outro conflito político violento caiu no colo do prefeito sem que ele houvesse planejado. A ex-namorada de um auditor fiscal decidiu revelar os bastidores da corrupção na Secretaria de Finanças da cidade. Com a ajuda da recém-criada Controladoria Geral do município, a prefeitura anunciou em outubro que uma quadrilha formada por funcionários públicos fraudava a arrecadação do Imposto sobre Serviços na capital, o ISS. A maioria dos políticos conservadores abafa a CPI. A maioria dos políticos conservadores não montam uma controladoria. O prejuízo mediante pagamento de propina e sonegação do imposto pode superar 500 milhões de reais. Em parceria com o Ministério Público, a investigação resultou na prisão de quatro auditores fiscais do município. Dois deles fizeram acordo e contaram que o esquema passou a funcionar em 2007, na gestão do então prefeito Gilberto Cassado. Mas o escândalo também atingiu a atual gestão. Por suspeita de receber mesada da quadrilha, o secretário de governo de Haddad, Antônio Donato, caiu. Além de mim e do controlador, só o Donato acompanhou semanalmente todas as negociações com o Ministério Público para levar a quadrilha à prisão. O comportamento dele, para mim, é um atestado de idoneidade. Logo no início do ano, uma tragédia paralisou o país. Em 27 de janeiro, a boate Kiss, na cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, pegou fogo e deixou 242 jovens mortos e outros 116 feridos. Parecia uma câmera de gás, sabe? Eu, para mim, eu ligo muito, parece uma guerra. O incêndio começou durante a apresentação de uma banda que utilizava um sinalizador de uso proibido em casas noturnas. Sem rotas de fuga bem sinalizadas, nem equipe treinada para enfrentar situações de emergência, a boate não ofereceu chance à maioria dos jovens que participavam da festa aglomerados. Muitas vítimas morreram soterradas ou asfixiadas pela fumaça tóxica, gerada pela queima da espuma que revestiu o ambiente. Só quem viveu mesmo aquela sensação de asfixia, o calor que estava lá dentro, a escuridão, assim, para contar mesmo, assim, para... Acho que ninguém sente o que a gente sentiu, o desespero. Quando o dia amanheceu, a cidade começou a contar seus mortos. Em uma só manhã, 82 vítimas foram enterradas com a ajuda do Exército. Quase dois meses após o incêndio, a polícia culpou 28 pessoas pela tragédia, 16 delas de forma criminal. Mas o Ministério Público denunciou apenas oito delas à Justiça, que até agora não marcou o julgamento dos suspeitos. A lista inclui donos da boate e integrantes da banda. Neste ano, uma decisão mudou os rumos do Vaticano. A renúncia do Papa Bento XVI, a primeira em 600 anos, promoveu ao cargo de forma inédita um cardeal jesuíta e latino-americano. Há bem-nos, Papa! Em março, Papa Francisco assumiu com a promessa de reformar a Igreja e aproximá-la do povo. Logo na primeira viagem internacional, o argentino Jorge Mário Bergoglio caiu nas graças dos brasileiros. Padre, Filho e Espírito Santo. Que recem por mim. Durante a Jornada Mundial da Juventude, realizada no Rio de Janeiro, a rivalidade do futebol nem foi lembrada. Nas ruas, o que se viu foi um homem simples, que quebrou protocolos para chegar perto dos fiéis. Vejou crianças, recebeu presentes e se emocionou com mais de 2 milhões de pessoas que com ele rezaram na praia de Copacabana. De volta ao Vaticano, o Papa começou a pôr em prática seu discurso de priorizar os pobres. Afastou um bispo que esbanjava dinheiro, mudou a cúpula do Banco do Vaticano, abalada por escândalos, e deixou claro que não fará campanha contra os gays. Fora e dentro da Igreja, ele se negou a condenar os homossexuais, dizendo Quem sou eu para julgá-los? E defendeu o acolhimento dos gays pela Igreja. Tamanha modernidade rendeu a Francisco o título de Homem do Ano pela revista Time e também por uma publicação do Público GLS.